Alguém falou viado? Gente, vim aqui pra escolher quem vai ser meu acompanhante no baile da Brilhantina. A rainha Sandy tá precisando de um rei. Quem vai ser meu júnior? Quem vai ser? Não quero briga entre vocês, hein? Para! Vamos decidir de forma harmoniosa. Para, gente! Parou! Parou! Cada um pode ficar um pouquinho comigo. Para, gente! Você fica de seis às sete, você de sete às oito, de oito às nove é você. Parou! Não quero briga! Parou! O que é isso, gente? Vocês não vão falar nada? O gato comeu ali, o que é de vocês? Seus babacas! Eu sou vingativa, tá? Eu sou pior que Carrie, a estranha! Oh, cupido, vê se deixa em paz Oh, cupido, meu coração que já não pode amar Oh, cupido, eu amei há muito tempo atrás Oh, cupido, já cresci de tudo, só lo sabe Oh, cupido, ei, 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 é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Oh, cupido, eu tenho meu coração... Olá, olá, Ferdinandito! Está ansioso para o nosso baile das brilhantinas? Travolta vai ficar louco por mim, né? Mais um dia normal na minha vida. Ah, ah, sim, claro, maricón. Então, assim, eu andei pensando, já que você já teve um flerte comigo, né? Sei que você é meio afinzinho de mim. Então, pensei assim, por que não convidar você para ser meu acompanhante no baile? Maricón, maricón, maricón. Para de me seduzir! Eu não posso. Resistir a mim? Não, eu não posso ir ao baile com você. O que é isso? Pegando a minha cara, que caiu no chão. Você está me dando um toco? Maricón, maricón, é que eu já tenho um compromisso com um amigo de um amigo de um amigo. Não fique triste, está vendo? Não? Tchau. Eu entrei no ovo, saí, estou chocada! Eu não posso ver um homem chorando assim, que me parte o coração. O que é isso? O que é isso? Eu sou um pobre coitado. Eu fiz tudo para poder agradar Dona Jo. Eu fiz o baile da Brilhantina e ela preferiu o de outra vez! E o que ela falou para vocês? Ela falou que eu não era um batboy igual a ele no filme. E ela está certa? Não! Olha, você está chorando como um ninho. Pare de chorar! Pare de chorar! João Travolta jamais choraria assim! Mas o que eu vou fazer então? Me ajuda! E a película, a Sand, né? A mocita do filme só ficou com um protagonista, com um chico, quando ela parou de chorar e virou uma mulher fatal. Eu vou ter que virar uma mulher fatal? Não! Não! Você vai virar sério! Fatal! Eu quero virar fatal! Sim! Eu quero que as pessoas me olhem e falem! Olha o fatal passando! Vem! Eu vou te ajudar! Fatal! Vem! Eu quero ser muito fatal! Vem! Eu quero ser pior do que aqueles refrigerantes ruins! Gangsters! Gangsters! Alô, rapaziada! Consegui o roteiro! Meu Deus! Mano! It's real! Nós vamos estrear no cinema! Caraca! Eu nem acredito que eu vou dar esse orgulho todo pra minha mãe! Olha só! A gente vai dar orgulho pra todo mundo, mas se concentra que é muito texto! Sanderson, por favor! Você faz a Sandy aqui pro menino, Michael! Firmeza! Posso começar, diretor? Por favor! De jeito que tá começado! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Danny! Desculpa! Por favor! A Sandy é mulher! Vamos lá! Vamos começar do comecinho! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes, Danny! Aí, mano, de boa, eu não tô entendendo muito bem esse texto aqui, não, entendeu? Porra, Sanderson. Yes é sim e ou é ou ou. Porra. Mas não importa, é só você ler o que tá escrito. Só uma observação, porque eu não entendo o inglês, não, mas eu tô achando meio estranho. Vai ter tecla SAP, os espectadores todos vão entender o que tá sendo dito, cara. Relaxa, se entrega aqui no personagem. Diretor, vamos controlar o elenco? Por favor, não é só foco, não. É muita coisa. Posso começar? Por favor, eu devia ter começado. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Só porque eu vou ali, então, porque eu não tenho o personagem mesmo, ainda bem. Aí, eu vou... vou lá. Serveado! Eu também... Que isso, Sanderson? Não, eu não tô curtindo fazer essa mina, entendeu, a Sandy? Eu achei que ia ser mais divertido, entendeu? O bagulho da Gring Bang e tal. Eu tô achando uma merda. Eu não quero mais. Vão se foderem. Que isso, cara? Não, eu não quero. Desculpa. Pelo amor de Deus! Porra! Você quer texto? Não! Pernadela! Por favor! Pera aí! Oh! Porra, rebanho de sacana aqui. Com quem que eu vou bater o texto agora? Porra! Porra! Michael! Michael! Tá precisando de ajuda? Você me ajudaria, Ferdinando? Você não tá chateado comigo? É, eu deveria estar chateado, né? Você me xoxou, mas, enfim... Meu coração é um torrão de açúcar. Oh, poxa, nem sei como te agradecer. Tá aqui o roteiro, tá? Tá. Cadê minhas falas? Embaixo da minha aqui, logo depois. Eu faço o Danny e você faz a Sandy. Tá, é sua própria, né? Vamos lá. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Danny! Agora aqui tá escrito que os dois se beijam. Como é que você sabe? Ué... Porque tá escrito em inglês, como é que você sabe? Claro, garoto. Eu entendo o beijo em todas as línguas, eu entendo. Ah, é? E olha, eu quero beijo técnico, hein? Não vai se aproveitar, não, hein? Não, mas... Mas pode botar língua se quiser, também não tem problema, não. Vamos lá. Tá bom, mas a gente vai ter que fazer isso agora? Claro, sem imersão no personagem, cara. Que tipo de ator você é, Michael? Ah, dos boas, claro. Ah, então vamos, poxa. Então tá. Tudo pela arte, né? Claro. Fecha o olho, piada. Vamos fazer um beijo bem romântico. Fecha o olho. Tá. Vai, ó... Não vai se aproveitar, não, hein? Tá. Vamos. Fecha o olhinho. Uhum. Vamos aqui, ó. Aproximando a boquinha. Tá. Hum... 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 Que porra! É! Só vai, só vai! Que porra é essa? Digo eu! Não tinha outra hora pra entrar, não, cara? Olha, não é nada disso que você viu, tá? Não é nada disso. A gente tava só curtindo o momento junto aqui. Exata. Não! Também não é nada disso. Olha só, Jéssica. Isso aqui era só um momento de interiorização do personagem. Ah, é? É. Pois eu vou interiorizar as minhas unhas no teu rosto. Assim tu vai ter que interpretar Fred Krueger. Jéssica, olha, você tá muito violenta, tá? Você tá deixando meu sucesso subir a sua cabeça, tá? Dá licença. Você sabe o que eu vi? Olha aqui. Quem vai ver Jesus pessoalmente é você, tá? Calma. É que eu vi o telefone da produtora no roteiro do filme. Só que você chegou e atrapalhou tudo o rosto inconveniente. Sério? É. Ai, não, então eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou pegar esse telefone. É isso? Eu vou pegar esse telefone e eu vou ligar pro Olivia Newton-John, John Travolta, eu vou dar um jeito dele vir nessa festa ou eu não me chamo? Sandy. Fala, Susan. Gostou da minha roupa de bolinha? Tá bem menininha, dona Jo. Ai, eu amei. Você tá parecendo tipo a Sandy no início do filme, sabe? Bem pura. Bem pura. Será que de outra volta vai adorar? Ai, amiga, eu acho que se ele gostar desses peitões assim, você já tá arrasando. Ai, uhul! Olá, 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 Susanita. Olá. Olá, dona Jo. Olá, dona Jo. Você veio se maquiar com a gente? Não, não. Já vim mostrar minha obra-prima. Pode entrar. Tchau, senhor. Não, 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 não.